pra enxaqueca e tal. Aí ele falou, ô doutor, eu não queria muito tomar remédio, eu tô pensando em voltar pra academia, o que é que você acha? Ele falou, não, faz o seguinte, então eu vou deixar aqui prescrito, você só compra se você precisar. Mas a ideia é, vá pra academia, ele falou, faça tanto de aeróbica, faça não sei o que, pro mês, eu não... Missy. É outra coisa, né? Outra coisa. Ela perdeu naquela época os 10 quilos e ela nunca tomou remédio, em 5 meses. Sem tomar remédio, sem tomar exercício. Nada, exercício. Aí chega em casa, fica... Qual é o dia desse? Então, vamos fazer o quê? Não, vamos comer fruta, pegamos pinha, melão, tudo que tinha de fruta. É, isso mesmo. Então, senão você manda fazer férias, porque as frutas já foram. Claro. Você vai abrir um pacote de biscoito? Não vai, você vai abrir a fruta. Você começa...